Música Não tem problema o seu grande velho Não tem problema o seu prazer Os meninas que me atrapalham O que é isso? 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 É assim vocês tão bem viu, mas eu fico com uma coisa forte da que encaixa do seu lado, fica com um forte bagunça e tem que ficar melhor que eu vou embora.